O que é que nós podemos fazer com este passado formidável, em comum? O que é que podíamos fazer diferente com algum realidade? Há uma coisa que faz, que é muito importante, aqui em Lisboa, é responsável por um grupo que falamos disso brevemente. É um grupo de música e danças tradicionais de Lisboa. Chama-se Equivate. Equivate é exatamente a sua cultura e raízes. E, portanto, nós praticamos aqui e não é feito só por igrejas. Porque o nosso objetivo é divulgar isso. Quanto mais um país tiver várias influências culturais, o mais rico é que ele é. A melhor maneira de divulgar é que as pessoas vão usar para praticar. E no nosso grupo de dança, eu tenho tantas pessoas que são de origem golesa, filhos ou netos, e que são portugueses e que estão lá e que gostam e que têm muitos jeitos. E... Como é que nós nos deveríamos dizer que isto são portugueses? e esses goestres também são portugueses. É difícil, mas é que a gente tem que ver com a cultura é de origem europeia. Podemos dizer assim, os goestres dizem goestres e os goestres dizem europeia. Passa a porta, é português. Não, partamos do princípio, são todos portugueses, não é? Todos, 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 são todos portugueses. Na chiqueira, são uma instituição de família goese. São portugueses que não nasceram. Pode haver portugueses que não nasceram. Portugueses, na madeira, há alguns arachos que sou eu. Há portugueses que não nasceram. 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 é que ele não é era não se sente disso como nós se sente o que eu estou a dizer é que a nacionalidade é uma coisa artificial o passaporte é uma coisa artificial a sua expressão da religião as pessoas são muitas coisas não é? eu sou sou estruturador sou português sou cateca sou várias outras coisas eu não posso escolher a identidade que eu quero ter a nacionalidade é apenas uma das identidades e a religião não é nova é uma coisa que foi inventada no século XIX no século XIX o que é que é um goê? pode ser muitas coisas mas é um homem uma mulher uma criança que nasceu em boa que pertence àquela sociedade tem um passaporte português português tem um passaporte indígena tem um dos dois passaportes também pode acontecer ou daquela estatua dos ambíguos estilos isso significa que o que o que o que a frase do negro era uma ficção a goê portuguesa é é falsa é é falsa mas ao mesmo tempo é verdadeira aquilo não era exatamente Portugal mas Portugal é exatamente o que é e quando eu disse a madeira disse saber brincar pelas mais variadas das razões que as pessoas conseguiram imaginar mas em 1925 a madeira era uma coloquial portuguesa tratada como tal que cada vez na madeira havia um problema civil ou político as tropas portugueses pediam auxílio à armada inglesa para intervir na madeira para para pôr ordem na madeira na madeira na madeira na madeira não devemos confundir as questões de cor de pele com questões de nacionalidade pode pode-se ter o passaporte que se tiver com a cor de que se tiver e com o sítio onde se nasceu o passaporte é um grau uma coisa para mim absolutamente secundária em uma disto tudo mas será a mulher é era assim eu não sabia que a noção da nacionalidade que que E era uma coisa de sempre ser o sexo personal. Admitamos que se fosse muito bem. Muito bem. Então, também lhe digo, durou pouco tempo. Porque, com o processo da descolonização, antes o mundo estava com as coisas agrícolas. E, com o processo da descolonização, não aparece esse jeito, como eu, não é, como o jeito, não é. Que passam a ter, deixam de ser colônia daquele país, entram na sensação ao que sempre pertenceram. E aqui se põe a questão da sensação da sociedade. Estes processos, como se fosse no século XIX, de fato, eu acho que temos 10 dias completados. Então, tem que ser todo revisto. Deus nos quer. Deus nos quer. Deus nos quer. Deus nos quer. Isto, agora, é uma... A situação é a globalização das nacionalidades. Mas, o que eu digo, por exemplo, é uma situação é a globalização das nacionalidades. Mas, o que eu digo, por exemplo, poderia ser se a situação não tivesse a agravar-se um bocadinho, sobretudo nos últimos 20 anos, do globo, poderia ser um exemplo do globo, como o Brasil, é muito, muito interessante, da capacidade de pessoas, uma das mais diversas origens étnicas, e assim que se quiser, e até das mais diversas origens religiosas e sociais, de viverem juntos. muitas vezes. E podem. Os humanos humanos podem viver assim. A questão das nacionalidades foi inventada um pouco para justificar a autoridade dos Estados Unidos modernos. Então, inventaram a fronteira, o passaporte, essas coisas todas. Mas, é muito desconhecida a história do... Muito desconhecida. E, por isso, provavelmente, provavelmente, falam dessa vez. Portanto, essas histórias são muito desconhecidas. De quando o Dom Pedro IV IV vem do Brasil e desembarca na costa portuguesa em 1834, e aí, aparece um barco de pescadores que vem dos vinhos da costa e perguntam onde há a namorada lá para baixo. Vão aos seus portugueses e eles respondem. Não somos melhor. Somos dos matos vizinhos. A questão é... O que é que as pessoas são primeiro? mas é... é gráfico que as pessoas são primeiro. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Mas, logo que se percebe. Mas, logo que se percebe. Bom, eu penso que de alguma forma a Maria Lourdes me respondeu a questão de o que fazer com este passado com este passado formidável. E agora, acredito também que queria lhe dizer esta bondade de olhar o mundo mas lhe dizer quando é preciso tem que se bater o bem. Diga-lhe a palavra não temos este tempo. Seba alto. Fala-lhe dos por favor. Do seu Seba alto. Bem. Pronto. É o do meu ponto de vista o mais importante por ser usador da segunda década da década de 2020. Já faleceu. e o que é que o que é que ela significa para mim foi redescobrir. Eu só sabia isso quando era muito miúdo, mas depois esqueci. Redescobrir já tarde o que é aquela literatura que não tem nada a ver com contar histórias nessas coisas. O que é que é algo que é uma arte de escrever que mobiliza a memória a história a vida pessoal a vida coletiva como a escritação aparentemente muito simples mas extraordinariamente complexa e sobretudo profunda. Há alguém como uma memória que encarna a memória da espécie humana e todo o século XX escrevendo magnificamente e sem a mais pequenina concepção à facilidade. É a grande grande literatura. Giovan e velhinho. O Paulo trouxe-nos a particular é esta. Não é? Não é? Ou não? Não. Sim. Sim. Mas este quadro é particular porque... está em Veneza, não é? Sim. Sim, na Na verdade Da Academia O que é Faz a chance a nos ir à Avenida Nenhuma Nenhuma Reprodução Honra O que é Que é Belgrini Mas Para mim É bastante importante Ao fim de Também Uma data de anos São tudo Descobrir 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 Que gosto muito Mais de pintura Do que de arquitetura Para a final E também Descobrir Que a pintura Consegue Fazer Coisas Ou seja Olha Para isto No escuro Com isto Iluminado E Você Sente Tudo De Deus A luz Que vem De dentro Deste Estas figuras Absoluta Tranquilidade Deste Seguras Juárez A serenidade A serenidade Que é Inacreditável Só Só Mesmo Belgrini E De repente Eu olho Para aquilo A quem Eu fui Apresentado A Bela Belgrini Conhecido De Produções Mesmo Mas Não Andando E Faz Entrando Uma igreja Um Retábulo Que não Havia Acabado De ser Restorado A igreja Estava Toda Escura O retábulo Que não Havia Luz Em cima E Eu Isto Pode parecer Exagente É Retábulo Mas Não É Eu Ia Caindo De joelhos No Escritão É Incrível Incrível É Grande 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 Pinto Pintura E Eu De repente Percebi Mas É Disto Que eu Gosto Caramba É Disto Que eu Gosto Também Gosto De Conversar Para Bem De Nós Do Ganti Este É Um Livre Que Me Acompanho Há Muitos Anos E Foi Também Importante Para Me Nos Meus 19 20 Anos Depois Da Libertação De Gosto eu encontrei o meu próprio espaço e eu precisava de me questionar a mim própria sobre a minha nacionalidade sobre a minha cultura que é sobretudo portuguesa e eu fui moldada nesta 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 da cultura portuguesa mas eu precisava poder encontrar o meu espaço e foi quando eu comecei a ler algumas coisas sobre a indústria a minha e e e sobretudo este livro não podia faltar faltar e e ele e foi muito importante para mim não só para me situar como para entender coisas de uma grandeza que só o grande dia teve e basta só dizer uma coisa sobre ele a palavra que ele encontrou para definir a a a com esta sensação foi satélite agrá Doutora. E isto se chama, chamam-se carepas. É de um... É de uma... A parte de cima é uma concha de um molusco. E que é ligeiramente... Encontra-se muito nas praias. E é de um molusco... E que são cortadas... E isto não acha... Se não me engano... Ajuda-me para o Paulo... Ainda não... No século... No século XVII... Será que não havia... Vidro... Na Índia... Sim... Mais ou menos... Nessa altura... E quando foram... Foram muitas construções... Muitas casas... Não havia... Vidro... Então... Estas... Estas... Carepas... É... Como se... Substitui... Sejam... Vidro... Conta-me... É uma vantagem... De haver... De haver... Uma certa... Transversal... Certo... Transversal... Certo... Para dentro... Não é? Não é? Não... E... Certo... Certo... Controlam... Luz... Controlam... Luz... Velo... Luz... Luz... E... Isto... É... Uma... Janela... Eu... Não sei... Se são... Outras partes... Da Índia... Se existe... Mas... Em... Goa... É... Muito... Muito... Característica... É... 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 Pronto... É... Muito... Simples... Uma... Elas... Linicíssimas... Feitas... En... Caré... É... É... E os... Balcões que estão... Onde... As pessoas... Feitas... É... Faz... Não... Caré... Questachina... microphone... O senhor... O senhor... Est九ai... Pat This time... Arquitetura... Infelizmente, está a acabar porque o próprio molusco está a acabar, não é? E está a ser e é proibido de chegar a colher os moluscos. E corre a razão porque vai a desaboração. É um tipo de género, são bonitas, são lindíssimas, e tem sempre aquelas histórias magníficas, que era aquelas senhoras portuguesas do princípio do século XX, que deixaram um livro de memórias e chegam lá e olham para isso. Que horror! Porque a maioria de janelas não deixam entrar luz. Não deixam entrar nenhum, mas vamos ativar esta parte porque a maioria toda abaixo se substitui tudo por janelas com um vidro. O que é mesmo uma atitude de... é bem parva, porque desde logo esta partitura é muito mais calor, não é? claro! E isso é sempre mais bonito que mais... vai falar para a gente jogar o gosto dos outros. e... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.